Houve um grande ganho de renda, a gente teve esse fenômeno da classe C, as pessoas equiparam melhor sua casa, mas a pessoa sai da sua casa arrumadinha, põe o pé na rua e está tudo errado, está tudo desarrumado. Esse ciclo de revoltas democráticas, que vai de 2011 até 2013, elas têm uma característica comum, todas essas revoltas, quer dizer, olha, essa maneira de funcionar da democracia, ela não mais nos representa. E a mídia ninja, e mais do que isso, o ninjismo, que é a ideia de cada um poder contar a sua história, que é a ideia do mosaico de parcialidades, da massa de mídia em contraposição à mídia de massa, que não era uma teoria que estava colocada ali, era um acúmulo que, em determinado momento, fazia parte daquela onda e explode. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.